Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vocês podem ver que o jogo está diferente É isso mesmo, vou explicar uma coisinha pra vocês Há muito tempo atrás eu jogava CS GO CS mesmo, era muito, muito viciado em Counter Strike E decidi voltar, fazia, sei lá, muito tempo que eu não jogava CS GO Decidi praticar um pouquinho, voltar a tentar dar umas balas e etc Quando eu parei de jogar eu estava na patente H2 Como eu fiquei muito tempo sem jogar eu perdi a patente Voltei a jogar, caí a K1 Aí subi, estou xerife agora, estou tentando subir de novo Tentar pegar a patente mais alta possível aí Porém, todo mundo sabe que nesse mês, no final desse mês Vai rolar o Major da E-League E lançaram hoje os adesivos aí do Major E eu comprei algumas cápsulas e quero abrir aqui para vocês Comprei 5 cápsulas de assinatura do time da SK Então só vai sair a assinatura do nome dos jogadores da SK E comprei 5 cápsulas também dos logos, dos times Aí sim de todos os times Legends Todos não, né? Os 8 times Legends que estavam classificados no Major do ano passado Então aqui na tela, SK, Liquid, Virtus Pro, Navi, Astralis, Gambit, Flipside e Fematic Então vamos ver se eu consigo tirar aí os adesivos legais Se eu consigo tirar uma assinatura de cada jogador do time da SK Eu acho que vai ser difícil Vamos lá então, primeira cápsula vai ser de autógrafo Bora abrir, abrir o pacotinho O que que sai, o que que sai, o que que sai, por favor Uma de cada um, qualquer um que sair agora O Fallen, não! O Fox! Caralho direto, primeira do Fox Então tá ali ó, adesivinho do Fox na tela para vocês Bora para o próximo então aqui Abrir o pacotinho Agora sem sair do Fox, por favor Do Feiro Coldzera Coldzera, tá ótimo Então um do Fox e um adesivo do Coldzera Tenho dois diferentes aí da E-League, Atlanta 2017 Bora para mais um, terceiro pacotinho então de assinatura Então agora sem Fox e sem Coldzera, por favor, jogo Sem repetir do Feiro Fallen Já era, é o Fallen Nice, três pacotes, três adesivos diferentes então Falem aí na tela para vocês Falta somente agora do Taco, né? O famoso Vaco e o Fer Então vamos ver se eu consigo tirar deles agora Por favor, Taco e Fer, Taco e Fer Fer, 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 Fer Nossa, Fer! Aí sim! Quatro pacotes, quatro adesivos diferentes Falta só o do Taco Vamos! Taco Taco Coldzera Vaco Vamos lá É do Taco agora Último adesivo do Taco Do Taco Do Taco Vai ser do Fallen Tá ótimo Não tenho adesivo do Taco Eu tenho dois adesivos do verdadeiro aí Do Fallen Então, beleza Fechando cinco adesivos Agora nós temos as cinco cápsulas de time Então vamos começar aqui abrindo Pode sair esses adesivos Tanto foil brilhante como holográfico Então tem um que vale mais que o outro, né? Esse foil é um pouco melhor, vale mais do que o holográfico Vamos aí então Tentar abrir essa cápsula Primeira cápsula então sendo aberta Vamos ver o que que vem SK Hummm Nossa, passou Por pouco não foi o da SK Veio da Gambit então Bonito o adesivo da Gambit aí Com o símbolo da E-League atrás Gostei O adesivo da Gambit é bonito Próximo então Próxima cápsula Vamos ver o que que sai nessa próxima cápsula SK, SK, SK Gambit De novo não Astralis Eu gosto Eu gosto do logo da Astralis Eu acho bem bonito Então Astralis Holográfico também Ou foi foil? Não, foi holográfico esse aqui Queria um foil, né? Queria o que vale mais Vamos lá, mais um Mais um pacotinho Vem SK, SK, SK Feneric SK Feneric SK 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 Adesivo da SK Holográfico, tudo bem Mesmo assim Lindo adesivo Do time da SK Mais um então Mais duas cápsulas Pra gente terminar Tá ali então Vai E um foil, né, velho Da SK foil Ou da Feneric Que eu acho bonito pra caramba Também Não Gambit de novo não Team Liquid, vai Aê, beleza Team Liquid Um diferente do outro Liquid Então temos mais uma cápsula Lembrando Saiu Liquid SK Astralis Gambit Bora então pra última cápsula Aberta aí O último pacotinho Vem, vem, vem SK, SK SK foil Astralis foil Uh Astralis repetido Mas dessa vez é foil É o que vale mais Aí sim Olha que adesivo bonito, velho Tá muito bonito sim Então é isso, galera Abri então os cinco pacotes Ali de adesivos E os cinco As cinco assinaturas Vieram duas assinaturas do Fallen Uma do Cold Uma do Fer E uma do Fox Só não veio a do Taco Desculpa aí, Taquinho E adesivos Vieram ali Dois adesivos repetidos Da Astralis Porém um é holográfico Outro é foil Um da Liquid Um da SK E um da Gambit Bom pessoal O vídeo de hoje é esse Abrindo aí as cápsulas Se vocês gostam do CSGO Querem que eu traga mais CSGO Jogadas Streams Abrindo pacotinho Ou qualquer outra coisa Não deixa de esquecer De comentar Aproveita e se inscreve Aí no canal também Que esse ano tem muita coisa legal Vindo pra vocês E claro Quem não sabe Eu visitei a Gaming House Da SK Gaming Então logo mais Terá um tixinha Visita Editado E tudo pronto Aqui pra vocês no canal Mostrando Todos os pontos Da Gaming House Da SK Gaming Beleza? Então é isso galera Muito obrigado E a gente se vê na próxima Fui!